Olá minha gente, bem-vindas aqui ao Time for Printing. Seu novos do meu canal, eu sou a Filipe e trago os vídeos novos todas as semanas. A exceto esta semana que vos estou a trazer 7 vídeos em 7 dias, é o meu especial de como acabar 2018 da melhor maneira e começar em 2019 já com o pé direito. Por isso, se ainda não estão subscritas, não se esqueçam de subscrever e carreguem no sininho para serem notificadas sempre que eu publico um vídeo novo. O vídeo de hoje vão ser 10 hábitos saudáveis para começarem em 2019. O hábito número 1 é dormirem 8 horas por dia. É óbvio que nem toda a gente precisa do mesmo número de horas para descansar o corpo e a mente. Há realmente quem precise de dormir mesmo muito pouco, mas a maioria de nós precisa de dormir as 7 horas e meia, 8 horas, para estar bem relaxado. Por isso, se vocês ainda não sabem quantas horas é que vocês precisam de dormir para o vosso bem-estar, para serem o mais produtivos possíveis, comecem por testar quanto tempo é que vocês precisam. Se vocês dormem 8 horas e não acordam descansados, tentem dormir 7 e meia, depois tentem dormir 8 horas e meia ou 9 horas, vão brincando com os vossos horários até encontrarem o melhor número de horas para vocês. É óbvio que não podem dizer ao final de um dia, ok, dormir 8 horas não funciona comigo. Não, testem ao longo de duas semanas, cada tipo de horário, para o vosso corpo conseguir adaptar-se e aí sim conseguirem perceber realmente quantas horas é que vocês precisam. Se vocês acham que estão a fazer tudo bem para emagrecer, estão a fazer ginástica, estão a comer bem, e acham que o vosso corpo não está a mudar, que o vosso corpo está estagnado, isto pode ser por vocês não estarem a descansar o suficiente. E se dormirem mais um bocado, se relaxarem mais, deem ao vosso organismo tempo de recuperar, porque se vocês só fizerem go, go, go e nunca deixarem o vosso organismo relaxar, vocês não vão conseguir emagrecer, porque vão meter o vosso corpo em semelhante estado de stress, que ele vai permanecer igual, independentemente do que vocês fizerem. O hábito número 2 é beber em água com limão todos os dias de manhã. Eu faço isto bastante frequentemente, é um hábito que eu tenho e que mantenho. A água com limão é recomendada ser morna, que é o que eu normalmente faço, meto a água um minutinho, um minuto e meio no microondas para ficar morna, e depois espremo o limão para dentro dela. A água com limão é excelente para o vosso organismo, ajuda a desintoxicar o vosso organismo, também ajuda a acelerar o metabolismo, e a proteger o vosso sistema imunitário, e também tem vitamina C e antioxidantes, que só vos fazem bem. O hábito número 3 é fazer em yoga. Yoga é uma excelente maneira para reduzirem o stress da vossa vida, para esticarem todos os vossos músculos, para fazerem alongamentos, faz imensamente bem ao vosso bem-estar mental. Eu adoro yoga, eu quando passo muito tempo sem fazer, eu reparo que começo a ficar muito ansiosa. Yoga é excelente para o vosso bem-estar. Recomendo que tentem introduzir pelo menos um dia de yoga na vossa semana, quanto mais não seja no vosso dia de descanso, para relaxarem os músculos. O hábito número 4 é trocarem os vossos pensamentos negativos por pensamentos positivos. Este tipo de pensamentos pode ser, eu não consigo fazer nada para mudar isto, vocês podem se sentir completamente derrotados. Sempre que vocês estiverem a ter um pensamento negativo, pensem o que é que vocês podem fazer para inverter essa situação. Se vocês acham que não há maneira de eu conseguir emagrecer, tentem inverter esse pensamento e pensar o que é um hábito positivo que eu posso introduzir na minha vida, de maneira a alterar isto. Tirem ideias deste vídeo de hábitos que ainda não fazem, para tentar inverter essa situação. Se vocês pensam, eu sou péssima a fazer isto, eu nunca vou conseguir aprender a fazer isto, arranjem alguém que vos consiga explicar, procurem na neto de tutoriais, para vocês aprenderem. Há sempre maneira de vocês inverterem a vossa situação. É só uma questão de vocês relaxarem, acalmarem-se e tentarem ver qual é a solução. Façam um brainstorm. Porque se vocês forem mindful o suficiente para perceberem, ok, estou a ter pensamentos negativos, eu estou a entrar numa espiral descendente que me está a deixar louco, pensem o que é que vocês podem fazer para alterar essa situação. Se quando vocês estão cansados, a primeira coisa que vos passa pela cabeça é encomendarem comida ou irem buscar comida a um drive-thru, pensem o que é que vocês podem encomendar em vez da vossa comida pouco saudável, que é o mais provável de vocês encomendarem, de que outro sítio é que vocês podem encomendar. Quer seja de um restaurante que vende saladas, ou irem ao takeaway e verem qual é a opção mais saudável que lá têm, ou então verem aquilo que realmente vos apetece comer, mas levarem uma salada à parte para que a vossa refeição não seja tão pouco saudável. O hábito número 5 é tomarem probióticos todos os dias, porque os probióticos ajudam a combater e a prevenir doenças intestinais, ajudam a melhorar a digestão e aumentar a absorção de nutrientes no vosso organismo, entre outros. O hábito número 6 é beberem 2 litros de água por dia. A desidratação é a causa de imensos maus hábitos, porque se vocês estão desidratados, vocês não têm energia, o que quer dizer que não vos vai apetecer fazer ginástica, o que quer dizer que vos não vai apetecer e cozinhar, o que quer dizer que não vos vai apetecer sair do sofá e deixar de ver Netflix. Além disso, quando vocês estão com sede, o vosso organismo vai falar convosco e vocês vão achar que ele vos está a dizer que vocês estão com fome e depois vão ao vosso armar e vão atacar tudo o que for comida que lá tenham, quando na realidade tudo o que vocês precisavam era de beber. Por isso, mantenham-se o máximo hidratados possíveis, bebam o mais perto de 2 litros de água por dia. O hábito número 7 é comer legumes todos os dias. Devem tentar introduzir legumes em todas as vossas refeições. No entanto, para começarem, pensem primeiro em comer legumes a uma das vossas refeições por dia. Metam no vosso prato aquilo que normalmente iriam comer, mas adicionem uma dose de legumes. Porque quando vocês adicionam legumes ao vosso prato e dizem-se eu tenho que comer estes legumes, vocês vão ficar cheios mais cedo, por isso vão acabar por consumir menos calorias no total da vossa refeição e vão consumir mais vitaminas, mais nutrientes do que aquilo que normalmente faziam. No seguimento deste hábito, temos o hábito número 8 que é comprar legumes e congelá-los. Há imensos legumes que vocês podem comprar, arranjar e congelar porque assim já não têm a desculpa de não têm legumes frescos em casa, demoram imenso tempo a arranjar ou então aqueles que têm já estão estragados. Não, porque vocês já os arranjaram, já os partiram aos bocadinhos e já os congelaram. Assim, sempre que vocês quiserem cozinhar, vocês só abrem o vosso congelador, a vossa arca para terem uma refeição super saudável. E já que estamos no seguimento de congelar legumes para cozinhar, o hábito número 9 é aprenderem a cozinhar. Se vocês ainda não sabem cozinhar, aprendam a cozinhar porque isso vai-vos tornar mais saudáveis porque vão ter mais controle sobre aquilo que comem, vão poupar imenso dinheiro porque cozinhar em casa gastam muito menos dinheiro do que estarem sempre a ir comer fora ou encomendarem comida. O hábito número 10 é soarem todos os dias, fazerem nem que seja 30 minutos de exercício diário para acordarem o vosso corpo, para acelerarem o vosso metabolismo, para transpirarem, para libertarem a oxitocina que vos vai fazer mais felizes porque apesar de maior parte das pessoas achar que fazer ginástica os vai cansar, na realidade vai libertar tantas hormonas que vocês vão ficar cheios de vontade de continuarem a trabalhar, de continuarem a fazer coisas, de continuarem a fazer aquilo que querem, e na vossa vida vão ter mais energia para as coisas que vocês querem, para passar tempo com as pessoas de quem adoram. O exercício físico só tem aspectos positivos. E se vocês acham que fazer exercício é uma chatice, é porque ainda não descobriram qual é o exercício físico que vocês adoram. Quer isto seja, fazer yoga, pilates, andar, vocês podem andar a pé durante meia hora, isto pode ser o vosso exercício físico diário. Vocês podem ir para o ginásio, para as máquinas, vocês podem correr, vocês podem ir a zumba, power jump, body combat, e se os desportos individuais não vos atreem, vocês podem sempre tentar inscreverem-se num clube de vôlei, de polo, de futebol, de qualquer desporto que vocês adorem fazer, procurem-o na zona, inscrevam-se e vão jogar. Se não existir nenhum clube, tentem encontrar pessoas que queiram jogar com vocês, aluguem-lhe um terreno e vão jogar, porque tudo o que vocês precisam é de encontrar aquilo que adoram fazer e assim vai ser muito mais fácil de fazerem frequentemente. E com este hábito vos deixo, espero que tenham gostado deste vídeo, se gostaram não se esqueçam de fazer gosto, digam-me nos comentários quais destes hábitos é que já fazem, se tiverem mais algum hábito saudável que façam todos os dias e que eu não tenha mencionado aqui no vídeo, digam-me nos comentários, porque isso de certeza que vai interessar às outras pessoas. Sobcriam o meu canal senão não estão subscritas e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!